Oi meninas, bom dia! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma remoção de alongamento de unha, tá? De forma rápida e fácil, tá bom? Então nós vamos usar essa lixa aqui, ó, vocês estão conseguindo ver bem? Ela é uma lixa de alto desgaste, então a gente usa ela para poder fazer a nossa remoção. Então eu vou colocar ela aqui no meu motorzinho. Gente, eu não... Ai! Ó, você vem comendo primeiro a ponta. Ó. Sempre tomando cuidado, tá, gente? Com a unha da cliente, porque essa lixa, se ela pegar, ela machuca. Ó, eu venho por baixo, ela vem afinando. Aí eu levanto, ó. Aí, tá vendo? Agora, vou tirar aqui o pozinho. Aí, e continuo. Ó, bem de baixo pra cima, ó. Sempre cuidando, gente, pra não pegar na área da cutícula da tua cliente, tá? Minha câmera balançar um pouquinho, gente, não repara. É por conta do... A gente tem que improvisar aqui no trepé. Sempre assim, eu chego perto aqui da cutícula, a gente não pare com essa lixa. Ó, tá vendo? Eu faço vai e vem, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó, vê que ela já comeu bem, ó. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu afino mais aqui na ponta, porque, gente, minha unha tá bem curtinha, ó. Se vocês vão conseguir ver. Tá bem curtinha. Então, eu sei que isso aqui ainda é gel. Então, eu venho afino mais aqui na minha ponta, ó. Não tem segredo, ó. Tiro o pózinho. Vocês estão vendo, ó? Ficou uma camada mais fina. Bem pouquinho, tá quase na unha. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir com essa lixa, tá? Ela agrede menos do que a outra. E eu vou um pouco mais devagar. Então, assim. Porque a gente já tá bem perto da nossa unha. Então, aquela lixa, se comer muito, ela vai machucar. Então, por isso que eu já pego uma um pouco mais fraquinha, tá? Tirar aqui. Tá vendo, gente? Vou aumentar um pouquinho mais. Sempre vai tendo, hein, meu irmão? Então... Vou pegar o melhor velho. Então, eu vou pegar o velho que eu груste. Este é o momento. Eu vou pegar o velho que tu― Vamos pegar o velho. N器óliza, ó. E agora eu passo o espanadorzinho. Dou uma olhada pra ver como que ela tá. Ainda tem bastante gel, tá vendo? E continuo. Então, menina. Oi. E aí, ó. Então. E aí a gente continua. Ó. Ó. Saiu quase todo gel da minha unha. Ó. Só tá aqui nessa ponta, ó. Como eu falei pra vocês, minha unha, ela estava bem curtinha, tá? Ó. Então, aqui, ó. Não é minha unha. Ó. 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 Gente, embora essa unha Ela seja de pouco desgaste Essa unha não, essa broca Ela queima Então não fique parada Tá vendo? Ela tá só nessa pontinha aqui Hum Olha só aqui na pontinha que tem. Quando fica assim, ó, vocês estão vendo? Eu gosto de pegar uma lixa, uma dessas aqui já mais gastadinha e venho com ela aqui na pontinha, ó. Só pra tirar mesmo. Porque como a unha já tá bem fininha, até aquela outra broquinha ali, ó, ela acaba que queima, que machuca. Então eu gosto de usar essa. Ó, vocês estão vendo? Só tem aqui, ó. Gente, é assim. Não pode tirar no dente. Tem cliente que... Ah, eu vou tirar, não vou pagar pra tirar. Eu vou tirar no dente. Gente, isso faz tão ruim, tão mal pra unha de vocês, que se soubesse, não faria, entendeu? Ó, tô acertando aqui. Ó, gente, ó. É gel, ó. Ó, vocês estão vendo, ó. Não é minha unha, é gel. Ó, e eu venho bem devagarzinho, ó, porque é só na ponta. Por isso que eu não gosto mais de usar o motor quando chega assim, porque senão queima, fica mais fácil pra queimar. Ó, e eu só tô passando ela na ponta. Tem hora que eu esqueço e venho com a mão pra fora da câmera. Ó, aqui é minha unha. Tá vendo? Ó, aqui ainda é gel, ó. Só uma pontinha aqui, ó, mas é gel. Ó, saiu. Ó, saiu. Prontinho, gente. Minha unha de fibra foi removida. Ó. Tão vendo? Espero ter ajudado vocês, tá? Quem gostou, gente, curte, compartilha, divulga com os amigos. Desculpa, minha toalhinha tá meio sujinha. Acabei de fazer um alongamento e daí eu corri aqui pra fazer esse vídeo aqui de remoção pra vocês, tá bom? E vou tá trazendo mais conteúdos desse jeito aqui no vídeo, no nosso canal, todos os dias. Então, vamos ajudar esse canal a crescer, tá? Eu quero passar um pouquinho do meu conhecimento de forma simples, sem muitas complicações, sem muita dificuldade pra vocês, tá bom? Até o próximo. Tchau. Tchau.